Você lembra do Playstation Portal? Então, parece que ele retornou a ser um peso de papel. Novamente, vamos dar uma conferida nesta notícia em que o hacker informou para a Sony corrigir o probleminha aqui. Ele tinha a vulnerabilidade, o que resultou na correção e deixando, por hora pelo menos, impossível de fazer o jailbreak deste acessório do Playstation. Mas antes... Ative agora mesmo o seu Windows com uma chave da GVG Mall. Acesse os links da descrição e, no carrinho, adicione o cupom GVSL para ter 25% de desconto. Para ativar, é muito fácil. Basta acessar as configurações do PC e usar a sua chave resgatada. Use o mesmo cupom para comprar e ativar uma chave do pacote Office. Links na descrição. E, bom, gente, eu já trago aqui para vocês no passado, né, esta notícia aqui, que o The Flow, né, hacker e responsável por, basicamente, encontrar vulnerabilidades em diversos sistemas da Sony, né, ele conseguiu desbloquear o Playstation Portal, né, usando uma vulnerabilidade. E aqui a gente tem na foto, inclusive, né, o acessório da Sony rodando, né, PP, ECS, PP, né, jogos de PSP, uma coisa que não foi feito para fazer, somente espelhar a imagem, né, do Playstation 5. Essa é a principal função e ele conseguiu, né, fazer isso. Porém, contudo, todavia, gente, ele anunciou ontem, no dia 2 de abril, aqui, ele reportou, tá, esse problema, essa vulnerabilidade para a Sony, né, para a Playstation, e os bugs foram corrigidos na firmware 2.06. Tá, isso aqui, gente, é um processo normal. Para você que acompanha a cena hack, né, você sabe que a Sony, ela tem até um programa, né, que paga pessoas para encontrar vulnerabilidades nos seus dispositivos e ela oferece recompensa em dinheiro para isso, né. É o The Flow, esse não é o primeiro, tá, não foi o primeiro bug que ele reportou, tá, a gente não sabe se esse aqui ganhou dinheiro, tá, de forma específica, mas geralmente é isso que tende a acontecer. A comunidade ficou bem pistola, né, justamente por ele não lançar essa vulnerabilidade para o público, né, ele não disponibilizar isso para que as pessoas conseguissem desbloquear os seus dispositivos. Mas, vocês têm que entender, gente, que tem muita coisa em jogo. A Sony, gente, ela não é igual a Nintendo, né, pelo menos não no momento. Você não vê a Sony aí caçando hacker, derrubando site de ROMs e coisa do tipo, mas isso porque ela não precisa, né, ela criou um ecossistema muito bom de segurança. Não sei se vocês lembram na época do Playstation 3, em que o GeoRot conseguiu ali desbloquear o console e a Sony foi para cima dele, mas de lá para cá as coisas mudaram, né, a gente tem o PS5 que hoje é possível realizar um desbloqueio, porém é uma coisa muito específica, é uma coisa que não vai valer a pena para a maioria dos usuários, né, o Playstation 4 até tem um desbloqueio mais avançado, porém ainda assim não vale a pena para muitos e é uma parte bem pequena ali de quem tem um videogame que vai atrás, né, desses meios aí de desbloqueio. Não é igual a época do Playstation 2, por exemplo, em que você tinha um mod chip, aí você já comprava o console com um mod chip para rodar backups de jogos. A coisa hoje é totalmente diferente. Aí os hackers, né, preferem reportar esses bugs para a Sony, tá, e ganhar uma quantia em dinheiro. Aí depois, como é feito, né, geralmente depois de um tempo, essas vulnerabilidades são colocadas para o público, mas depois aí de um bom tempinho, né, inclusive aqui, ó, vocês podem ver que o The Flow fala o seguinte, que não tem ideia, né, do porquê o pessoal está chorando na decisão dele, né, se lançasse para o público, você acha que a Sony ia simplesmente deixar isso sem correção, reportar ou não reportar, tem apenas algumas semanas de diferença. Aí está dizendo que ele reportando ou não para o público, né, a Sony iria corrigir isso de qualquer jeito, tal que é uma verdade. E aqui embaixo também, gente, ele diz o seguinte, ó, que ele fazendo isso, ele garante uma divulgação segura e legal ao público, o que é uma vantagem para todos, que abordagem você teria adotado de outra forma, respondendo o usuário, gente. E aqui, gente, é complicado, como eu falei, se ele reportar isso de forma geral, igual era feito no passado, né, ele pode enfrentar até problemas jurídicos, que é algo que eu creio que ele não quer. Outra coisa também que foi descoberta, gente, é o seguinte, é que, segundo ele, quando você pega um PlayStation Portal novo, você precisa, pelo que está entendendo, e o sistema pede que você faça a atualização de firmware, né, então vamos supor que eu compre um PlayStation Portal hoje, o sistema iria pedir uma atualização de firmware, né, o que automaticamente colocaria a gente numa firmware já corrigida na 2.06, ou seja, sendo impossível acessar a firmware anterior que contém a vulnerabilidade, né. Bom, basicamente, por hora, né, o dispositivo continua sendo, pelo menos para mim, um peso de papel, talvez no futuro a gente tenha, né, essa exposição dessa vulnerabilidade, mas por hora é isso que a gente tem. Você que me segue, você chegou a comprar um PlayStation Portal? Eu nunca vi um pessoalmente, tá, mas se você comprou, comente aí o que você acha do dispositivo, e eu queria trazer essa notícia aqui para vocês. É dito que vai ter uma conferência, muito em breve, esse ano ainda, e que ele, né, o The Flow, vai revelar algumas vulnerabilidades, espera-se do PlayStation 4, talvez do PlayStation 5, mas o pessoal está nessa expectativa aí. É isso, muito obrigado a todos e fui!